Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na vi a zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica douta de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa p*** c*** no safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Ai, acerta meu palhaço Vai acerta meu palhaço Vai acertar meu palhaço, vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Eu sou cadiana, eu sou cadiana, você tá dando a vinha A CIDADE NO BRASIL